Eu me sinto um tipo de coisa Eu não sei o que a história não pode viver Se é o que é Se eu perder agora... Textando... Brasileiros Oi galera Tudo bem Hoje Estamos aqui Com um vídeo que não é uma reação Às vezes fazemos vídeos onde não fazemos reações Fazemos diferentes tipos de vídeos Mas não fizemos muito recentemente Mas hoje eu vou falar sobre quando Textar brasileiros Porque textar brasileiros É realmente... É uma experiência mano, se você é um gringo E eu quero compartilhar com vocês O que eu percebo quando eu texto E é realmente, realmente, realmente divertido Então vamos para... Este vídeo Ok, então... Uma grande, grande coisa com os brasileiros É que... Quando eles acham algo engraçado Eles não espamam Um monte de emojis de risco, ok? Agora, obviamente, eu não quero falar para todos os brasileiros Porque talvez tenha alguns brasileiros que usam emojis Mas eu te digo A maioria dos brasileiros Praticamente Não usam emojis para risco A maneira brasileira Para risco na internet É KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK É, 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 é Ok? E mesmo eu Tenho ad�ado a usar KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Porque, desde que eu usei Tipo, comecei a falar com os brasileiros Eles todos usaram E Eu usei, antes disso Eu usava imensas Emosis, as emojinhas Como 10 deles em um conjunto Ou merguloso Hahaha Mas, desde que eu talko com os brasileiros É KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK blahblow-ghblow-ghblov. E... É uma boa forma de rir, não vou loucar. Ok, outra coisa, leading the KKKKK... Oh, meu Deus, eu continuo dizendo isso... ...É... Mano... O único jeito brasileiro rirrodas na internet, mano. Isso é só um. Porque, pra ser honesto, o jeito brasileiro de rirrodas na internet é apenas atacar a obtenda pra sua barata. É apenas a friavar deаты na sua barata. Isso é como você rir, mano. Porque eu vejo brasileiros rir KKKK. Eu vejo K-A-K-A-K-A-K-A. Eu vejo K-S-A-K-S-A-K-S-A-K-S-A-K-S-A-K-S-A. Eu vejo K-J-A-K-J-A-K-J-A. Tipo, é só... É só louco. Ou eu literalmente só vejo um spam de letras, mano. E eu digo que eu vejo porque agora eu acho que estou virando brasileiro. Porque eu também faço isso também. Sim, os brasileiros quando riram... É não é só um rir simples, mano. Ou se diz... Como eles riram brasileiro, mano. E é o melhor que eu acho. É o melhor. E... E spamming Ks é mais fácil do que spamming... Ou, eu acho que até emojis, mano. Mas sim... É o que os brasileiros riram na internet. Então, não se preocupem. Uma outra coisa muito, muito grande com alguns brasileiros que não estão tão de confortosos com o inglês, é que... Todos os 4 segundos eles vão dizer, desculpa pelo meu mal inglês. Agora... Tipo, eu não sei se você é brasileiro e você faz isso, mas, tipo, muitos brasileiros vão dizer desculpa pelo meu mal inglês. Todo o tempo. E é tipo, é ok, ok? Relaxa, relaxa. O inglês não é a sua primeira língua, eu não espero que você seja um Deus absoluto em inglês, mano. Você pode relaxar, mano. Porque eu só digo, mano... Você está falando comigo em inglês, isso deve significar que o meu português é maluco. Então, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Porque toda coisa pequena vai ficar bem. Mas, mano, eu só quero dizer, se você tem um inglês muito ruim e você está falando com um gringo, não precisa se desculpar pelo seu inglês ruim, ok? Eles vão saber que você não vai ser incrível em inglês, mano. Você é brasileiro. Você não é de um primeiro país em inglês. Então, relaxa, mano. Você não tem que desculpar. Ou... A outra coisa que eu ve que os brasileiros falam muito é tipo... Oh meu Deus. Esse inglês provavelmente pode ser rompido porque estou usando o Google Translate. Esse é o Google Translate em inglês. Mais uma vez, eu não me importo, ok? Você está falando comigo em inglês. Eu sei que você não pode ser um Deus absoluto em inglês. Mas, é tudo bem, ok? Não é a sua primeira língua. Por que eu esperaria que você seja bom? Tipo... Vamos, mano. O meu Deus. Então, mano. Quando eu falo com os brasileiros, eles podem muitas vezes desculpar pelo seu inglês rompido. O que... Vocês não precisam fazer isso, mano. Tipo... Mano, eu não... Se você está falando comigo em inglês, isso significa que o meu português é ruim. Porque eu sempre falo em português. Então... Você sabe... Está tudo bem. Relaxa. Relaxa. Mas... Muitas vezes... Quando um brasileiro usa o Google Translate para traduzir do português para o inglês. Você pode muitas vezes ver. Porque a maioria das vezes... Um... Isso, tipo, adiciona no ed, no final das palavras. Ou adiciona no ss ou ing. Tipo... Porque eu vejo uma coisa que as pessoas traduziam para me reagir a algo. Eles dizem... Alfie reagiu a... Ou Alfie reagiu a... Quando, na verdade, vocês estão tentando dizer... Alfie reagiu a... Então vocês estão dizendo que eu já fiz isso. Mas eu já sei que isso não é o que você quer dizer. Porque eu já sei o que o inglês é o Google Translate para o inglês. E, como eu disse... Você não precisa desculpar porque nós sabemos... Nós sabemos que o inglês não vai ser incrível. Então... Olá, xa! Olá, xa! Porque, mano... O meu português é maluco. Então... Não se preocupe. Está bem. Estamos aqui. Mas, na verdade, você provavelmente é melhor do que eu. Então... Você é melhor. Ok, e agora uma coisa que os brasileiros usam... Eu não sei se isso é com todos os brasileiros. Probabilmente não. Talvez em gerações mais jovens. Mas... Os brasileiros amam memes. Ok? Os brasileiros absolutamente amam memes. Memes são um tesouro brasileiro. Ok? Agora... Eu não vou dizer todos os brasileiros. Porque eu nunca conheço todos os brasileiros. Então, eu não posso falar para todos os brasileiros. Mas, dos brasileiros que eu falo... Memes são uma grande parte do dia brasileiro. Tipo, memes são... Maravilha. Um... Um... Desde que eu fiz meu Discord. Eu tenho provavelmente... Tive quase 1000 memes de Al White. Me fiz de mim. E isso é porque os brasileiros amam memes. E, mano... Os brasileiros frequentam memes. E... Memes... Tipo, como gifes. Quando eles estão falando com você. E, obviamente, eu não estou falando para todos os brasileiros. Mas... Essa é a experiência com os brasileiros que eu falo. Memes são... Você sabe... Eles são um tesouro brasileiro. Os brasileiros possam a indústria de meme. Então, mano... Então, se prepara para memes. Memes... Memes brasileiros são... O boss, ok? Memes brasileiros são o boss também. Tipo, eles são os melhores memes. Mas, sim. Eu tenho, tipo... 20 memes que eu fiz de mim. Ao menos, cada dia. E... Para ser honesto, eles fazem o meu dia. Para ser honesto. Eles realmente fazem o meu dia. Eles são tão incríveis. Mas, sim. Os brasileiros adoram usar memes quando textos. E... Eles apenas amam memes, mano. E, também, não é só isso. Quando textos para os brasileiros. Tem, na verdade, algumas coisas que você, tipo... Eles, tipo... Tipo, mas é como uma meme. A única coisa que eu posso pensar no topo de minha cabeça é... Oi Lorena. Que é uma meme viral viral no Brasil. E, tipo, vocês brasileiros. Um monte de brasileiros. Quando eles me reuniram... Eles dizem... Oi Lorena. E, antes... Eu sabia o que era. Eu estava tipo... Desculpe, mas... Quem é Lorena? Meu nome é Lorena. E, depois, eu encontrei o meme. Eu estava tipo... Oh... Oi Lorena. Ok. Então, sim. Se você estiver confuso... É provavelmente uma meme brasileira. Ok. E a outra coisa é que... Obviamente... A coisa... Com BJS... Não significa... Bajar. Não significa... Bajar. Não significa... Significa beijos. Ha! Brasileiros. Eu já disse isso. Cuidado, Brasileiros. Ok. BGS para gringos é algo muito, muito, muito diferente. Significa beijos. Pode significar beijos. Mas em um lugar muito, muito pacífico. Ok? Então... Fique consciente. O gringo não pode entender isso. Porque quando eu vi isso... Eu estava tipo... Mano... Um... Então... Então... Continuando. Mas sim. Então eu percebi que BJS significa beijos. Mas sim. Eu quero dizer, isso é o nosso problema. Temos que aprender. Temos que aprender, mano. Mas é tipo... É tipo uma ilusão. Mesmo que agora eu sei que... É ainda uma ilusão. Porque obviamente... Parece o que significa em inglês. Mas... Quando eu vejo isso, eu estou tipo... Esses beijos. Não é isso. Mas sabe... Só para te avisar, sabe? Sabe, sabe? E a última coisa. É algo que eu ve muito quando os brasileiros querem fazer algo para eles. É a frase clássica. Eu nunca perco nada de você. Mano... Quando um brasileiro te perco algo... Essa frase é usada, ok? É tipo... Essa é a... Eu só te perco uma vez. Eu só... Essa é a única vez que eu te perco. Por favor, eu nunca perco nada de você. Mano, quando um brasileiro quer fazer algo para eles. Isso é o que eles usarem. Eu sinto... Eu sinto... Se isso é algo que acontece para mim. Essa é a frase que os brasileiros usam. E... É uma boa tática de persuasão. Porque mano, eu... Eu ajudo todas as vezes. Porque... Talvez eu só... Um anjo. Mas mano, essa foi a minha experiência com textos brasileiros. Obviamente, algumas dessas coisas não podem ser acrílicas para vocês, brasileiros. É apenas acrílicas para os brasileiros que eu falo. Como eu disse, com todos esses vídeos. Eu nunca falo para todos brasileiros. Eu só falo com a experiência que eu tive com brasileiros. Porque eu sei... Não todos os brasileiros vão ser o mesmo. Porque eu sei que não todos os ingleses são o mesmo. Como eu sou muito diferente de muitas pessoas inglesas. Mas... Você sabe... É... É isso. Eu só falo para... Eu acho que... Esse é um estereotipo de brasileiros. E se você quiser... Se é verdade para você, é verdade para você. Se não é verdade para você, não é verdade para você. Mas por favor, comentem abaixo se não é verdade. E deixem-me saber. Mas mano... De qualquer forma, se você quiser mais vídeos como esse, me desculpe e se inscreva. E... Tchau.